Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, agora nós vamos fazer a página 7 da nossa apostila Quem nem lembra uma música que nós trabalhamos essa semana? Vamos cantar aquela assim, ó 1, 2, feijão com arroz 3, 4, feijão com fraco 5, 6, falar inglês 7, 8, comer biscoito 9, 10, comer pastéis Nossa, essa comida dá até fome, na verdade Essa música não dá uma fome? Dá fome mesmo E olha só, eu vou ler o que está escrito na página da apostila de hoje, tá bom? João ganhou 5 feijões Cole uma bolinha de papel para cada feijão Quantos feijões o João ganhou mesmo? Vamos contar? Vamos contar juntos Olha só 1, 2, 3, 4 5, 5 5 feijões 5, ó 1, 2, 3, 4, 5 Então tem que, ó Faz a bolinha lá no papel prepom Tá bom? Ou marca com um xizinho, tá bom? Da forma que você achara melhor Se fizer a bolinha, ó Faz lá e cola Vamos colar aqui, ó Nos 5 feijões Agora eu vou ler o que está escrito logo abaixo Marca a mão que indica com os dedos a quantidade de feijões que João ganhou Aqui que tem 5 feijões nessa mão? Não E aqui? Tem 5? Não E essa? Tem 5? Está igual? Não E essa aqui? Tem 5? Não E essa aqui? Tem 5? Muito bem Então é só marcar aqui, ó Com um xizinho Com a bolinha Com o coração Do jeito que vocês acharem melhor Então treinem aí, ó Vamos contar os feijões Vamos contar os dedinhos, tá bom? Para a gente treinar os números, né? E as quantidades Um beijo E até a próxima atividade E até a próxima atividade